Neste vídeo, eu quero calcular o determinante dessa matriz B, que é uma matriz 2 por 2, certo? E como é que eu vou calcular, então, o determinante de uma matriz 2 por 2? Ora, então, eu vou escrever assim, vou colocar os mesmos valores aqui dentro da matriz, 3 e 4. E agora, então, isso vai ser igual a quanto? Ora, a definição de um determinante de uma matriz 2 por 2 é o seguinte, Primeiro, eu vou fazer o produto desta diagonal aqui, ou seja, eu vou fazer 5 vezes 4 menos o produto desta outra diagonal aqui, certo? Ou seja, 3 vezes menos 1. Então, eu tenho aqui menos 3 vezes menos 1. Quanto vai dar isso daqui? Ora, isso daqui vai ser igual, então, a 5 vezes 4, que dá 20. E aqui, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, aí eu tenho esse menos com esse menos, vai dar mais. 20 mais 3. E, portanto, o determinante dessa matriz 2 por 2 aqui, rufem os tambores, 20 mais 3 é igual a 23. Até o próximo vídeo! E aí, tchau! E aí, tchau!